Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para você 5 aplicativos muito legais que você pode estar utilizando no Instagram. É isso aí mesmo. E se você tem interesse e quer saber mais sobre os aplicativos, então fica comigo. Logo mais eu já mostro para você depois da vinheta. Antes de eu mostrar os aplicativos, quero te fazer um convite. Você que gosta de marketing digital, redes sociais e programas que ajudam você a divulgar e vender produtos e serviços todos os dias, clica aqui em se inscrever, tá? E não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui no canal tem, tá? Vamos lá então. Já se inscreveu no canal. Agora deixa eu pegar meu celular e gravar a tela para mostrar para vocês esses 5 aplicativos que são bem bacanas, que você pode estar utilizando no Instagram. Muito bem pessoal, com o celular aqui do lado já o primeiro aplicativo que eu vou mostrar para você que é muito interessante para você que quer ter um bom engajamento em todas as fotos e tudo o que você faz, muito bom ter as hashtags, né? E hashtag ajuda a ter engajamento e alcance muito maior para as suas imagens. Então, esse aplicativo aqui, já vou mostrar aqui, hashtag esse aqui, procura ali, tá? Já deixa eu deixar uma dica aqui. Esses aplicativos que eu estou buscando são todos pela Play Store, tá? Para a versão Android. Não sei, também não vou te garantir que tem para a versão para o iPhone, tá? Mas vale a pena você consultar também lá na sua loja de aplicativos e buscar, ver se também tem lá, tá? Se tiver, faça o usufruto ali e tenha eles agora mesmo que são muito bem legais, muito interessantes. Esse aqui para o hashtag, então, por exemplo, você faz aí da parte fitness, musculação, academia, tudo mais, você clica aqui em fitness e ele vai te dar um monte de modelos aqui, tipo dance, vai te dar um monte de hashtag bacana aqui. Esse, pessoal, é um exemplo só, tá? Tudo bem, tá em inglês e não sei o que, tem alcance a mesma coisa, tá, pessoal? Não é porque tem que estar em português que não tem o mesmo engajamento. Tem engajamento em inglês também. Mas isso aqui é só um incentivo para você, para que você possa vir aqui e colocar aqui na tua Play Store. Olha aqui, vem aqui na Play Store e coloca aqui. Você coloca aqui, ó, hashtag para Instagram, por exemplo, ele vai te dar um monte aqui, ó, de aplicativos bem interessantes. Olha só, bem legal. Fica a dica, essa é a primeira dica, então, do aplicativo que pode te ajudar em como engajamentos. Bom, pessoal, o segundo aplicativo é esse aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, vamos colocar aqui, este, li, esse aqui, ó, estulistest, é esse aqui que eu quero, ó, esse verdinho aqui, tá? Se eu falar alguma coisa errada aqui, ignora. Mas é esse aqui mesmo aí, vamos instalar. Eu vou colocar desde o início para vocês, vou buscar cada um deles e vou mostrar como que é por dentro dele e o que ele faz. Vamos clicar aqui em abrir agora. Abrindo ele aqui, você simplesmente vem aqui e vamos avançar, tá? Aqui ele já tem um modelo de apresentação de tudo o que faz e como que funciona, olha só. Vamos lá. E clica em aceitar, aqui por último, ok. Beleza. Aqui, então, pessoal, ele vai dando uma demonstração, mas você pode ver que são fontes que você pode estar utilizando, tá? Ali para a sua conta no Instagram. Olha só, por exemplo, eu quero pegar essa fonte aqui, ó. Clico em cima, pessoal, clico em cima dele, ó, clico em cima dele, segura, e aí você vai lá no teu Instagram. Você pega um post lá, por exemplo, e clica em cima da imagem. E dá um colar, olha aí, pronto. Já está aí. E você pode depois escrever, claro, o que você quiser. Apaga e escreve como você quiser. Ou seja, você pode, então, simplesmente pegar aqui... No aplicativo aqui, escolher a fonte que você deseja. Tem várias fontes aqui, ó. Tá? E também você pode depois, também, estar vendo muito mais. Você pode mandar para outras redes sociais também, tá? Então, vamos lá para o próximo aplicativo. Esse aqui, ó, o Ailic Papers. Também esse aqui, ó, pessoal. Esse aqui, você clica em instalar ele. E o que ele faz? Ele tem fundos muito bacanas, já para adiantar, comentar pelo... Agora ele tem fundos bem legais que você pode utilizar muito nos seus stories. Olha só. Vamos clicar em abrir. E olha aqui os fundos legais que você pode ter aqui para utilizar em seus stories, tá? Você pode depois simplesmente escolher algum. Por exemplo, esse aqui, ó. E clica em Save, baixar aqui, ó. Você clicou aqui, ele já vai baixar para a tua galeria do teu celular. E você pode utilizar ele depois, como quiser. Então, esse é um mais um dos aplicativos. E agora vamos para outro aplicativo. Esse aqui, pessoal, ó. Aí é afirmações diárias, tá? Procura esse aqui, ó. Esse aqui, bem legal. Gostou? Olha só. O que que é? Ele te dá frases prontas para o teu dia a dia. Para você postar lá nos stories do Instagram. É isso aí. Olha só. Vamos abrir aqui. Espera só baixar, abrir. Já vou mostrar como que é. Baixou. Acabou de baixar. Vamos clicar em abrir. E o bom que aqui a gente está vendo do início cada um dos aplicativos como é. Olha só aqui. Vamos lá. Vamos começar. E aqui você escolhe os tamanhos, ó. A quantos, no caso, ó. Inicia em, termina em, ó. Você clica em continuar. Coloca, entendi. Aqui ele vai fazer as perguntinhas para ti, né? Tu coloca no teu caso aqui o gênero, né? Vai pedir o seu nome. E aí aqui ele pergunta, né? Qual a área da sua vida que você gostaria de melhorar? Olha aí que legal. Ali ele aparece alguma questão de valores. Você pode clicar em fechar. Já vai direto aqui, ó. Deslize para cima, ó. Aqui. Já começou a ter as frases legais aqui, ó. Tá? Você desliza para cima. Para escolher alguma que você ache bacana. E o mais legal, ó. Ó. Você pode curtir, né? Já está dizendo aqui, ó. Então, quanto mais você curtir, melhor. Para eles terem uma assertividade do qual é as frases que você gosta. Que você gostaria de ter para você. E se você quiser mudar o fundo disso, você pode clicar aqui, ó. E volta. Você pode mudar aqui, ó. Para, por exemplo, esse aqui, ó. Ah, esse aqui é pago, tá? Tem alguns que são pagos, tá? Então, esses que tem o cadeado fechado é o que são cobrados, tá? Então, a gente pode ver outros, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Aí, ó. Ali, já deixei ele escuro, tá? Então, olha aqui. Eu posso curtir. Que eu gostei, por exemplo, ó. Até tem um aviso, ó. Você, ó. Gostaria de obter afirmações a cada poucos segundos. Leia cada concentração. Isso vai você ficar recebendo a cada cinco minutos. A cada quinze minutos. Você recebe mais... Aqui ele tem uma notificação de cada mensagem nova que você pode estar recebendo. Para que você toda vez receba e visualize e vê se gosta, já publica. Se não gostar, tudo bem. Eu vou deixar sem essa ativação. Em geral, aqui, se você clicar em geral, você pode ver tudo que tem aqui, né? Mas, no mais, ele é bem legal. Muito bacana, ó. Tá? Vamos para o próximo agora, pessoal. E agora, o último e bem bacana, que vai ajudar você e todo mundo aí que quer tirar o fundo de algumas fotos. Quando você faz, até para o lojista. Quando você quer bater foto das suas roupas, manequins, qualquer coisa. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Nós estávamos nesse aqui, que é o... Desculpa. Clique. Drop. Aqui, ó. Clique e drop, tá? Procura aí. É esse pretinho mesmo. Clica em instalar aí, que vai ser bem legal. Tem videozinho mostrando como que ele funciona. Mas eu vou mostrar para vocês aqui também, na praticazinha, como que ele funciona. Esse aqui é o último, mas será muito bacana, você tem que ver. Baixou, clica em abrir. Olha aí. Aqui ele já demonstra, olha só. Vocês já podem ver como que ele funciona, ó. Olha que legal. Vamos clicar em iniciar. Eu vou iniciar com minha conta. Olha como ficou, gente. Olha só. Eu vou fazer uma fotinha agora aqui para mostrar, então, como que ele funciona. Olha só. Vou pegar aqui, por exemplo, essa foto aqui, ó. Aqui. E olha aqui. Olha aí, pessoal. Pode ver que ele ficou somente aqui, ó. A imagem. Olha que legal. Olha aí. Só ficou aqui a imagenzinha aqui, né. Da... 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 Da xícarazinha que eu deixei. Ficou bem legal. Olha aí. Só ficou a xícara. Ficou bem bacana. E você pode editar, exportar e fazer como quiser. Então, ele tirou o fundo todo e deixou só... Somente a xícara. Então, você pode fazer isso com roupas, com tudo que você quiser. Ou fotos de tudo que você desejar, tirando o fundo. Bem legal, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas dicas aí. Tenha entendido. Gostou? Baixe aí no seu celular, né. Baixe aí no seu celular aí. Utilize. Baixe aquela que você mais gostou. E comenta aí na descrição do vídeo também. Qual foi o aplicativo que você mais gostou. E qual deles você vai começar a utilizar agora. Beleza? Espero que você tenha gostado. Comenta na descrição. E eu volto logo mais com outros vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.